Então, e o uso da arte da evangelização de Espíritos, para que mais uma frase, ele trabalha com essa questão que é muito importante compreender, que é a memória do Espírito. A memória é um contexto energético, para que depois do Espírito valem vibrações. Então, porque isso é muito importante. Quando eu estou lá com as crianças da evangelização, aí bonitinho, né? Ah, é tão bonitinho criança, é tão gostoso, né? Então, aquilo é muito Espírito eterno, com uma baita memória, milenar, com o repleto de arquivos, onde eles pensaram alguns que precisam mudar. E Jesus e os Espíritos protetores daquelas crianças, contam que eu posso ser um instrumento de ajudar esse Espírito a modificar os quadros que ele veio mudar da memória. Por isso, aí o teatro é muito importante. Em que sentido? Vamos supor que eu identifico no Espírito construções de orgulho. Então, dão oportunidade nesse Espírito fazer um mendigo. Lógico que o evangelizador não está, você vai fazer um mendigo porque eu estou vendo que você tem orgulho, porque ele acabou, né? Ele acabou com o estímulo de amor aí, né? O outro se sentiu coagindo. Então, o evangelizador, ele tem que observar atentamente as necessidades das crianças, dos Espíritos que ele está conduzindo e oferecer exatamente aquilo que vai auxiliar esse Espírito para modificar a sua memória. A arte provou, porque a arte provou a renovação desses quadros mentais por conta da linguagem que eu falei para vocês, né? Eu vou dar um exemplo simples, o que a gente utilizou de uma evangelização com crianças, mas no trabalho de teatro na nossa casa, onde todos eram confinados. Nós, que estávamos encenando, é uma parte do livro Missionários do Número Luiz, não sei a quem já leu missionários. Bastante gente, sabe aquele capítulo onde tem aquela esposa que consegue gerar toda uma implantação de proteção do lar e que o marido tem um certo desequilíbrio quando o marido chega e se reorganiza por causa da regrasão da esposa, né? Nós chegamos a ser, né? E nós perguntamos o que ele queria fazer o papel. Uma companheira que tinha chegado na casa levantou a mão e falou que queria fazer aquele papel. O que ela fez? Nós não sabemos quase nada da vida dela, né? Aí, quando acabou a peça, ela nos abraçou e chorou muito porque ela falou assim que eu não sabia, que nós não sabemos o namoro daquela experiência para ela porque ela tinha muitas dificuldades com o marido e ela estava vivenciando o que ela deveria fazer, né? O que ela deveria construir, conseguir amparar esse esposo que ele falou que ele tinha muitas dificuldades mesmo, né? Então, o teatro, ele tem esse valor. Você leva o espírito ao passado para uma experiência. Uma experiência que ele não teria normalmente na encarnação dele. Para isso, e como é muito intenso, a vivência é muito intensa, registra na memória e aí fica argumentando com as dificuldades que o espírito traz. Por exemplo, essa minha amiga tinha muitas dificuldades no lar do marido para esses momentos de crise, ela entrava. Daquela vez que ela estava no palco, tinha feito aquela... aquele questão, né? Então, você utiliza o teatro como um bem de evangelizar mesmo de atuar diretamente na memória. A aplicação do teatro, né? A evangelização de espíritos que é o método que ele traz em sacramento. As vivências, elas têm grande poder de fixação e renovação, que é o que eu estava falando. Personagens marcantes interagem com o pensamento, podendo mudar posturas mentais. Então, vou botar outro caso rapidamente. A gente tem uma sobrinha que tem muitos problemas, né? Estava enfrentando muitos problemas no lar, na vida pessoal dela, muito retraída, muito complexo. E ela fez o personagem da Joana D'Arc. É um personagem de coragem, de luta. E ela teve uma vivência muito intensa fazendo esse personagem, né? As vibrações que ela encontrou foram muito intensas. Aquilo marcou de tal forma que ela revenciou a coragem que ela precisa ter para enfrentar a encarnação dela, né? E isso entra e começa a mudar a postura mental dela. Esse pensamento defensivo entra essa experiência e começa a modificar. Os textos e as letras precisam ser estruturados na verdade para despertar a consciência do espírito. Isso é muito importante, gente. Eu recomendaria não paralisar a arte, sobretudo na evangelização das crianças. Infantilizando as coisas. As crianças são espíritas. E elas precisam falar a verdade. É preciso que nós tiremos delas, simplesmente, ela vai fazer uma lebre, vai ficar olhando feito um coelhinho e ela vai fazer bonitinho. Elas precisam falar a verdade em cena. Porque o que eu quero fixar na mente de um espírito que eu ia uma lebre? Não. Eu quero fixar na mente do espírito a verdade. Eles precisam falar textos que sejam verdade. porque lembre-se que o que eles decorarem vai ficar para sempre. Então, eu preciso ofertar situações que sejam simples, cotidianas, mas que expressem a verdade. Lembrar que crianças são espíritos eternos. E por que ter apresentações? Até porque as revistas no verbo são momentos de grande expansão hidratórica. E o que é ser evangelizador de espíritos da Pátria do Evangelho? Olha, a gente sabe que o compromisso do Brasil, pela vigilidade do Chico, é ser a Pátria do Evangelho. Gente, e quem é evangelizador? Olha que compromisso grande que nós temos. Nós somos evangelizadores da Pátria do Evangelho, né? Então, é um compromisso grande com os espíritos que vem chegando. Um compromisso grande de oferecer novas belezas, novas situações, para que nós possamos, nesse novo estágio da humanidade, ser capazes de ver a Deus, ser capazes de ver a beleza e tudo é o nosso retorno. É isso aí. Muito obrigada. Aplausos